Começa agora, Overdog com Eurodog Salve, salve, toquitos, toquitas, tudo bem com vocês? Aqui com vocês Bruno Ribeiro Hoje em Melgaço trabalhando Mas eu falei assim, vou fazer um vídeo para a galera No estilo bem roots, ou seja O estilo mais antigo que existe, pegar um celular e gravar Simplesmente para responder A galera que tem dúvida, muita gente me pergunta Bruno, mas com o que você está trabalhando hoje? Então hoje nesse vídeo eu vou falar para vocês Com o que eu estou trabalhando aqui em Portugal Atualmente, lembrando que a gente está Em março de 2021 Eu já até aviso Só que além de falar com o que eu estou trabalhando Eu vou falar para vocês como foi que eu consegui Esse emprego, como foi a forma que eu busquei Esse emprego e O que eu estou achando desse emprego? Então para quem não sabe, já para começar o vídeo Eu trabalho na área de telecomunicações, sou ajudante De telecomunicações também Além de ser ajudante, um aprendiz Ou seja, estou aprendendo a trabalhar Na área de telecomunicações, na área de fibra Na área de fusão de fibra É uma profissão nova para mim É uma coisa nova para mim que eu estou gostando já Já estou respondendo, até estou gostando de aprender E eu quero explicar para vocês nesse vídeo Como é que eu fiz para conseguir esse emprego E hoje eu vou explicar um pouquinho Sobre essa profissão O que faz, quanto ganha Pelo menos aqui na empresa onde eu trabalho Qual é o valor que é pago de salário Para você E vocês viram aí no take Nas imagens que eu estou em Melgaço Então eu moro em Esposende Só que o nosso trabalho está sendo aqui Na região de Melgaço Que fica em Viana do Castelo Quase coladinho, quase colado Não, colado mesmo com a Espanha Bem na divisa com a Espanha aqui É uma das vilas mais ao norte de Portugal Aqui é a região de Melgaço E também a famosa região dos vinhos de Alvarim Que são os vinhos brancos Que ficam perfeitos Olha o cachaceiro falando Mas na verdade, é bom para caramba E para você que não sabe Você viu na imagem aí Que eu mostrei para vocês Um campo de futebol Esse aqui é o centro de estágio Aqui em Melgaço Como se fosse aí o centro de treinamento De futebol do Brasil Vamos dar exemplo aí No Rio de Janeiro Ali em Petrópolis A Granja, né? Grumari, é isso? A Granja e Grumari, isso Ali em Petrópolis É como se fosse isso aqui É como se fosse o centro de treinamento Da equipe de futebol E aqui atrás de mim, está vendo? Atrás de mim aqui Isso aqui é o centro também De formação do Instituto Politécnico De Venda do Castelo Na verdade, são cursos aí superiores Na área da esportiva Ou seja, para quem está fazendo uma faculdade Ou quer fazer faculdade Na área de esportes, né? Então, personal trainer da vida É aqui Aqui é o centro para a galera estudar Aqui em Melgaço Para você ver, hein, pá Uma vila pequenininha Que tem aí também Um centro de estudos De nível superior Para quem pretende fazer Algum tipo de curso Nessa área É Melgaço, pai É o norte de Portugal É bonito demais Tem coisa para se fazer Para se estudar Mas hoje o foco não é falar de Melgaço E sim do meu trabalho Então cola comigo até o final desse vídeo Que eu vou explicar para vocês Tudinho sobre isso No estilo bem root Pegou o celular Gravou Explicou E está tudo safo Se você não é inscrito Nesse canal Aproveita para se inscrever Nesse canal Ativar as notificações também E me seguir nas redes sociais Como o Instagram Facebook Também Não dá mole, pá Vocês estão dando molezinho É para me seguir nas redes sociais E se você gostar desse vídeo Aproveita para curtir Dar like, claro E compartilhar para a galera toda Então vem comigo Que no caminho Eu te explico o Dogueiros Eu te explico o Dogueiros Como você sabia quando você estava em amor com Dan? Eu já estava em amor Há várias vezes Há várias vezes? Sim E cada vez eu pensava Eu encontrei meu prince Charming Muitas pessoas Fáam em amor Há várias vezes Em sua vida Dá para tomar um café aqui Rapidinho Em Melgaço Isso aqui é o centro escolar Em Melgaço Aliás O agrupamento de escolas Aqui de Melgaço E por sinal É muito Mas é muito grande, pá Realmente é muito grande Ele Fica a biblioteca Aqui de Melgaço Top O pessoal estava achando Que eu não ia subir na vida Estou costumado a olhar para uma câmera O pessoal está achando Que eu não ia subir na vida Eu sou quase um médico Sentado Agora tomando café Com o céu azul Mas não se confunda com esse céu azul A gente está no começo da primavera E ainda está frio, pá Hoje eu estava com os dois casacos Eu estou com dois aqui E minha máscara de médico E de cirurgião Sem ser um cirurgião Ok? Obrigado E agora vamos para o vídeo Eu sei que vocês querem saber Hoje Com o que eu trabalho Como eu trabalho Como é o trabalho E como eu fiz Para conseguir esse trabalho Eu vou explicar para vocês Rapidinho E hoje Nessa temática Dos vídeos mais úteis Por que eu preferi Hoje decidi Fazer esses vídeos Porque estamos muito tempo Sem mandar conteúdo Então O tempo que eu demoro Para vir trabalhar Para chegar em casa Aí eu gravo vídeo Aí tem que editar Acaba que eu não subo vídeo Não é nem por preguiça Mas por cansaço Então eu prefiro Agora fazer por enquanto Os vídeos assim Bem mais raiz Bem rapidinho mesmo Só trocar essa ideia Sem edição Sem nada Subir o vídeo Para vocês ficarem Com conteúdo De relevância Beleza pura? Então vamos aí O que eu faço? Como eu vivo? Como eles se reproduzem? E eu não doig? Vem comigo Nunca me te explico Doiguito Galera Salve salve Voltei aqui agora Para falar para vocês O meu trabalho Como eu consegui O meu trabalho O que eu faço? Para quem não me conhece Eu sou o Bruno Ferreira Criador do canal Eurodog Mais conhecido como Doguito Portugal Saí lá do Rio de Janeiro Para viver aqui em Portugal E já estou aqui Há dois anos Aqui em Portugal Cheguei aqui no ano de 2019 Para viver definitivamente E já trabalhei em muitos lugares Passei por fábrica Passei por fábricas Passei também pela área de vendas Em telemarketing E agora estou na área de telecomunicações Como ajudante No meu contrato Vem dizendo ajudante Mas eu sou um aprendiz Eu sou uma pessoa muito novinha Então eu sou um aprendiz Na área de telecomunicações Fui contratado Para poder trabalhar E aprender a profissão Como ajudante de telecomunicações Na área de fibra ótica Seria a rede de alta velocidade Da internet Ou no Brasil Fibra ótica Fibra ótica Em qualquer lugar do mundo Aqui em Portugal Para quem entende Um pouco mais dessa área Sabe que existe A rede cliente Que seria a pessoa Que vai na sua casa E faz a instalação Que não é o meu caso O meu caso É um trabalho externo Eu trabalho com a rede mesmo Com a estrutura de rede E trabalho para essa empresa Que presta serviço Para PT Para vocês que tem dúvidas Sobre essa cena Eu vou explicar mais ou menos Para você ver Como que funciona Primeiro É uma puta de uma profissão Para se aprender Para quem está no Brasil E pensa assim Bruno O que eu posso fazer O que eu posso fazer Em Portugal O que eu posso fazer Aqui no Brasil Quer dizer Que eu possa agregar Valor do meu currículo Para trabalhar em Portugal Ah Bruno Mas o curso meu Aqui no Brasil Não é válido aí Sim Mas a experiência Vale muito Se você não sabe nada Pô Faz algum curso no Brasil Sobre essa cena Para quando você chegar em Portugal Tem pelo menos Uma profissão Eu falava Eu sei fazer Isso eu entendo E agora eu vou explicar Para vocês Como que eu consegui esse trabalho Ficha o Instituto de Empregos Aqui em Portugal Também no Brasil Também existe Para as pessoas Estão desempregadas Se você se cadastra lá Para você concorrer A possíveis vagas De emprego Aqui em Portugal Também tem E se chama IFP IEFP Que é o Instituto de Empregos Aqui de Portugal E eu já estava cadastrado Nesse Instituto Já há muito tempo Na altura da pandemia Quando começou Em março do ano passado A fábrica ficou Aquele meio Vai Fica Fica Não vai Eu já me cadastrei Lá No Instituto de Empregos Não deu outra Na altura que eles encerraram Meu contrato na fábrica Eu já estava cadastrado No Instituto de Empregos E comecei a entrar No próprio site do IFP E buscar as vagas Que tinham lá E comecei a me candidatar Nas vagas Eu sempre quis trabalhar Trabalhar na rua Eu sempre quis trabalhar No tempo Eu gosto de ver O tempo A atividade é muito boa Ficar preso no lugar Às vezes me dá muita agonia Então eu queria um lugar Que eu pudesse trabalhar Mas que eu pudesse trabalhar Na rua Então eu tentei Sem vagas Como entregador Tentei vaga Como distribuidor Motorista E também tentei Algumas vagas Na área de telecomunicações Para trabalhar Do jeito que eu estou Trabalhando hoje Não contava Que ia ser chamado E eu fiz o cadastro No IFP Já estava cadastrado No IFP Em setembro Assim que eu recebi A notícia Que eu ia ser mandado Embora da empresa Da fábrica Na altura Eu lembro que eu recebi Uma carta do IFP Com essa vaga De emprego Porque eles enviam Também uma carta Para a sua casa Dizendo Olha Bruno Tem essa Essa e essa vaga O valor é tanto De salário E não sei o que lá E entra em contato Então eles me mandam Todas as informações Da vaga Os valores O horário de trabalho E o contato Para que eu possa entrar Em contato com a pessoa Que disponibilizou essa vaga Para marcar a entrevista E foi isso que eu fiz Então Está aí mais ou menos Resumidamente Como foi que eu consegui esse emprego Foi através do Instituto De Empregos Aqui de Portugal Tu é que ganha Uma pessoa que trabalha Nessa minha área Lembrando como falei No início do vídeo Que eu fui contratado Para trabalhar Como ajudante Então eu sou um ajudante Nessa área de telecomunicações Na área de fusão Sou um ajudante Existe o meu Chefe de equipa Que é o técnico E eu sou ajudante Do meu técnico O salário aqui em Portugal Ele basicamente É quase uma base Para todo mundo Não muda muita coisa E é isso que a gente tem que ter atenção O meu salário hoje aqui Ele é de 665 euros 6, 6, 5 euros Mais 7 euros e 10 7 euros e 20 De subsídio de alimentação Que é pago no cartão refeição Eu preferi receber esse valor Pelo cartão refeição Porque para quem não sabe Tem empresas que te pagam Através do cartão refeição E tem empresas que te pagam Esse dinheiro na mão O problema é que Quando você recebe Esse dinheiro na mão Tem um desconto Da segurança social Em cima do seu Do seu subsídio de alimentação E quando você recebe Por cartão Não há esse desconto Então eu preferi Optei em receber Através do cartão A alimentação Então o salário aqui hoje Para mim como ajudante É de 665 euros Mais 7 euros Por dia de trabalho Do subsídio de alimentação Mais as férias Mais o subsídio de natal Chega aí Por volta Já contando com Subsídio de alimentação Por mês Aí dá uns 790 Ou 800 euros Para o trabalho que é Para a função Que eu exerço Não é ruim Agora pensa comigo Vamos lá Ah Bruno De tudo é bom? Depende Ah Bruno Mas você disse que queria Estar na multa rua Sim E eu gosto de estar na rua Só que Estar na rua É estar exposto ao tempo Como eu falei Eu estou na região de Melgaço Como vocês viram E agora está chegando a primavera E mesmo assim Está fazendo um pouquinho de frio Apesar do céu azul Só que eu já peguei aqui Trabalhando em Melgaço Menos 1 grau Imagina você pegar todo esse frio aqui Como eu falei E eu peguei Menos 1 grau aqui em Melgaço Eu lembro que eu cheguei em Melgaço Estava um frio Eu olhava para cima da montanha Estava com neve E aquilo Me assustou Não vou mentir Porque assim A gente nunca está confortável com nada O ser humano tem essa mania Uma hora a gente está preso Uma fábrica A gente reclama que está preso Quando a gente sai também A gente começa a reclamar Que está frio Ou então está calor demais Então é do ser humano reclamar Por isso que eu não julgo ninguém Eu sou um cara que reclama de tudo Mas Foi isso que aconteceu Mas querendo ou não É um trabalho que eu gosto de fazer A minha equipe é super maneira Agora Tem um outro Contra Nesse meu trabalho Aliás Não é nem meu trabalho Mas na obra que eu estou executando aqui Eu moro em Exposente Estou trabalhando em Melgaço Eu estou falando para vocês De quase uma hora e meia De viagem todo dia Para vir E mais uma hora e meia Para voltar Então eu trabalho Oito horas por dia Que seria meu horário normal Só que eu tenho aí Quase três horas por dia A mais de deslocamento Só que Isso não é uma coisa Que vai ser A verdade absoluta A minha obra hoje A empresa A obra que eu estou realizando É aqui em Melgaço Mas daqui a um mês Daqui a dois meses Daqui a três meses Pode mudar O meu contrato Exatamente diz isso E a empresa também oferece A possibilidade de Quem trabalha com ela aqui Se eu quiser trabalhar hoje em França Ir para a França trabalhar Eu posso ir para a França trabalhar E ganhar um pouco mais Só que só consegue ir para a França Depois que eu sair do primeiro ano De aprendiz Ou seja O primeiro ano de ajudante E já vou para o segundo ano Como ajudante Ou já como técnico Então quem já é Segundo ano de ajudante Pode se candidatar A trabalhar em França E receber até mais Ou como técnico Claro também Para a França receber mais E quando a gente sai daqui Imagina que eu estou trabalhando Aqui na região norte de Portugal Só que tem uma obra da empresa Tem uma obra da empresa Que é em Coimbra Por exemplo Então quando a gente vai Para essa zona de Coimbra Que é um pouco mais longe A empresa também paga O deslocamento Ou seja O tempo que eu passar fora Lá em Coimbra A empresa também está pagando A hospedagem E um valor a mais Por dia que eu esteja em Coimbra Foi a dica que eu dou hoje Para quem está no Brasil Se você está no Brasil ainda E está pretendendo Vim para Portugal E está com dúvidas O que você poderia fazer Para quando chegasse aqui Ter um pouquinho mais de chance De conseguir logo um trampo É se especializar em algo Que Portugal tenha muito Então vou no exemplo A área de telecomunicações A área para quem instala fibra Para quem faz rede cliente Para quem trabalha na rua Igual a mim Para quem vai trabalhar em fábrica Para quem trabalha com costura São áreas muito boas Para poder já aprender alguma coisa Então se você está no Brasil Fica aí uma dica Faça curso de empilhador Faça um curso aí de grua Para trabalhar com grua Vocês homens Até de mulheres também Mulheres também e homens Faça um curso na área de telecomunicações Na área de fibra Instalação Faça um curso na área de automação industrial Tudo que é relacionado à indústria Gerenciamento industrial Operação industrial Operador de máquinas CNC Passam muitos cursos que tem E detalhe Tem muitos cursos desses aí Quase que gratuitos aí No Senac No Sesc Então se informe aí Para poder se especializar Num curso desse Fica aí a dica Esse foi um vídeo bem rápido Nesse estilo bem Cruzão mesmo aqui Do Eurodog Para poder Em vez de deixar de fazer conteúdo Para vocês Eu preferia aí realmente Fazer um conteúdo Nem que fosse rápido Mas que fosse de relevância Para vocês Então para vocês que tinham dúvidas Ou curiosidade De saber com que eu trabalho Hoje aqui em Portugal Eu sou ajudante Na área de telecomunicações Consegui esse trabalho Essa vaga através De institutos de empregos O salário está aí Como eu descrevi no vídeo Para vocês Não foge muito Do que é pago As empresas aqui É o seguinte Vamos ser bem sinceros As empresas aqui O que elas puderem fazer Para te pagar o mínimo Elas vão fazer O que elas tiverem que fazer Para te pagar o mínimo Elas vão fazer Então mais vale você Já vir com isso na cabeça Que olha Eu vou para trabalhar E vou ganhar o mínimo E começar a adequar Suas contas Em cima disso Do que você vir para cá Criar uma ilusão Que você vai ganhar rios E fundos Eu vou ganhar dois mil Três mil euros Estou falando que não possa ganhar É gente que ganha Mas nessas áreas Comuns de trabalho Da pessoa que é um profissional Como eu posso falar Não categorizado Como eles falam aqui Categorizado que eu falo é Trabalho comum Ou seja Um operador fabril aqui É um trabalho comum Uma costureira dentro de uma fábrica É um trabalho comum O meu trabalho Querendo ou não É um trabalho comum Como ajudante Claro que a pessoa que é técnica Tem uma formação técnica Entende muito Na área de fusão De todos os equipamentos Leitura de projetos É uma coisa diferente Mas para quem é Está começando Engatinhando agora Ou até mesmo para você Que tem uma formação muito top Mas quer vir para cá Para Portugal Para começar de baixo mesmo Pegar um trampo Para começar a trabalhar E render alguma coisa E depois ir para a sua área Já vem com essa cabeça Que o valor vai ser mais ou menos esse O salário mínimo Pode variar um pouquinho Ou seja 665 Tem empresas que pagam 700 Lembrando o seguinte Que essa minha área Paga bem A empresa com o autor Eu acho que acredito Por ser ajudante ainda Que o valor está um pouco baixo Porque eu tenho colegas Que trabalham em outras empresas Que ganham aí 750 A 780 euros Ok? Mas fica aí a dica para você Fica aí O tira dúvida de hoje No Cano Eurodog Então muito obrigado Para assistir esse vídeo Até o final Nesse estilo rapidinho Estou na hora do almoço Uma pausa do almoço Somente para gravar para vocês Comer rapidinho ali Para me dar tempo de gravar Então fica aí Se você curtiu esse vídeo Já dá um like aqui Compartilha com a galera E não deixe de me seguir Lá nas redes sociais Como Instagram Facebook Muito obrigado por assistir Vem comigo Que no caminho eu te explico Doguito Se você assistiu esse vídeo Até o final Põe aí Doguito Telecomunicações Melgaço Que eu vou saber Que você assistiu até aqui Um abraço Um beijo E um queijo E vem comigo Que no caminho eu te explico Doguito Fui Tchau 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 Tchau